O tempero da primavera e o tempero do inverno úmido tem uma importância de você conseguir, na primavera, perceber que você está impactando o verão e no inverno úmido você está impactando o inverno seco. Então, essa é uma grande diferença porque, teoricamente, no Ayurveda, os três raças que tratam Kafa, seria a Tikta, Katu e Kashaya, que seriam traduzidos como amargo, picante e adstringente. Então, a ideia é que, na primavera, a gente vai tratar o Kafa muito mais pelo Tikta, amargo, do que pelo Katu, do que pelo picante. Acontece que, no Ayurveda, Katu não é pimenta, picante é diferente de pimenta. Pimenta é uma coisa que tem picante, mas nem todo picante é pimenta. Tem coisas que são chamadas picantes amargos, tipo orégano, tipo tomilho. Quase todos os temperos de pizza são picantes amargos. Então, a ideia é que a alimentação do inverno e a alimentação da primavera vão se diferenciar, principalmente que, na primavera, você pode usar muito mais coisa amarga, tipo geló, chatinei de geló, que seja, ok? Enquanto que, no inverno úmido, você precisa usar a coisa que seja a nossa chama, pimenta braba, baiana mesmo, porreta, mexicana, daquela assim que tua cabeça explode, puf, ok? Então, em grosso de alimentação, o que você vai pôr no prato não vai mudar tanto, ok? Vão ter algumas coisas que vão mudar, por exemplo, no inverno, talvez você possa botar alguma coisa mais de pimenta nas batatas, isso não ser problema nenhum. O chatinei de mamão, o chatinei de gengibre, eles são muito picantes no inverno, ok? São aqueles três, quatro chili beans da comida mexicana, tailandesa, etc. Ok? Então, vamos pensar comida do inverno úmido como comida tailandesa, comida mexicana, hot, hot, hot. Ok? Aí, a parte das coisas que a gente vai começar a mudar para a primavera é das batatas. O grupo das batatas que vai ter mais proeminência na primavera, que não acontece no inverno úmido, é bardana. raiz de lótus e, eventualmente, rabanete também. Mas aquele rabanete que é mais picante, ok? Hoje em dia, rabanete parece nábulo, assim, não tem gosto de nada aquilo, ok? Então, essas coisas que são, ao mesmo tempo que secam e esfriam, vão ganhar prioridade. Então, no grupo do CAFA, a gente tem a galera que todo mundo seca. Mas a gente tem o que seca e esquenta e o que seca e esfria, ok? Então, das coisas que secam e esfriam, é bem isso, bardana e raiz de lótus. Eu te diria que, provavelmente, o nabo e o cará também esfriam, ok? A gente parece não ter muito calor nem, mas eles são bem brancos, ok? Então, coisas tipo batata doce, aipim que secam e esquentam, aipim cozido, o que mais? Aquela abóbora brasileira, abóbora brasileira, que é aquela tipo que parece uma cumbuca com pinto, assim, com um pepino, é uma abóbora que ela tem uma bundinha e um pepino, ok? Ela parece um pênis. Ela esfria também, só que ela não é tão adstringente, ela é melhor para o verão e tal. A gente começa a fazer alguma transição entre o inverno e o verão e isso a gente chama de primavera, ok? Então, no grupo dos terras, esses são os que vão ter mais prioridade. Bardana, cará, raiz de lótus, nabo, essas coisas é mais para primavera, ok? Bardana e cará, pelo menos na época que eu morava no Rio de Janeiro, eu comprava isso no japonês. Aqui tem um japonês também, o Batuba, que eu consigo encontrar com alguma facilidade. São Paulo, isso não vai ser tanto problema, ok? Bom, aí no grupo água, o que vai ter preferência é quinoa, cuscuz de milho e cuscuz de trigo. Ainda que o cuscuz de milho esquente um pouco, ele esquenta pouco. Os que são mais refrescantes mesmo é quinoa e cuscuz de trigo, cuscuz marroquino, ok? Todos aqueles outros, que é o grande grupo anti-cafa, né? Cevada, cevadinha, centeio, painço, sem casca, milho, etc, trigo sarraceno, eles esquentam mais, ok? Então a gente está começando a enxergar a diferença entre o inverno úmido e a primavera, principalmente porque a gente está conseguindo separar do seco, o grupo que vai para o seco esfria e do grupo que vai para o seco que esquenta. Seco que esquenta, inverno úmido, seco que esfria, primavera, ok? Aí no grupo do fogo, no grupo do fogo a gente vai principalmente para os feijões, só que a parte de grão de bico, ervilha que esquenta, a gente já não usa tanto. A gente usa feijão branco, é ótima hora de comer queijo vegano, por exemplo, fazer pizza vegana. A melhor época para ser vegano, dentro de uma perspectiva do Ayurveda, é essa época da primavera, nem tanto a época do inverno úmido, ok? E cogumelo se torna bem-vindo nessa época. Ainda que o cogumelo no inverno pudesse ser muito temperado e ficar muito picante, a natureza dele é frio e seca, o que é muito bom para... Oi? Shimeji, shiitake, o que for, champignon e tal. Então essa época é a época de encher o bucho de cogumelo, o estrogonofe de cogumelo, etc e tal. Sai comendo... Esfriam e secam. Cogumelo esfria e seca, ok? Então dos feijões, o que a gente vai usar são os feijões mais... Aquele gigantesco, feijão branco mesmo, ok? Que é o que faz o queijo vegano e tal. Pelo menos a receita que a gente fez de queijo vegano era aquilo e mandioquinha. Aquilo para dar pum era um espetáculo. Como aquele bicho aumenta o vato. É um treco impressionante. Então, mas aí tem que tomar cuidado. O queijo vegano, né? Esse feijão branco, você tem que ver se o teu vato está aguentando para ver se aquilo não vai virar uma fábrica de pum. Se não, vai mais para o cogumelo, ok? Porque cogumelo é um negócio que... Então, mas cogumelo não é uma alimentação que vai te dar tanto gás. O queijo vegano vai, tá? Vegano tem que tomar cuidado com essa história de sair só comendo feijão e... Como é que é o nome disso? É... castanhas. Porque isso ou desequilíbrio para um lado ou desequilíbrio para o outro. Você tem que aprender a ser um vegano ayurveda ninja. Que nem sempre é tão simples. Mas... Bom... Já percebeu? Então, do grupo do fogo... É... Das carnes seria, teoricamente, as carnes mais leves, tipo o frango, etc. E tal. Feito daquela forma... E ovo, não. Assim... Ovo, nessa época, cara, não. Ovo é para o outono, sacou? É quente, umidece. O ovo, para o café, é o ó. Não sei o que é pior. Para o café ou o pita. Fica assim, pau a pau, para ver quem é pior. Ok? É... Ovo, cara. Ovo, para. Ahn... E... No grupo do cachorro quente, que é aquele cebola, tomate, pimentão, alho, alho poró, berinjela e azeitona, alcaparro, alcaxofra e conservas, palmitos. As coisas que pode desse grupo, na época da primavera, é... Alca... É... Alcapar, não. Alcaxofra... Ahn... Como é que é o nome daquilo? Aspargo... E palmito, de preferência, se possível, eles frescos. Sentar eles na conserva. Ok? Essas coisas todas, elas tendem a esfriar. Alcaxofra... E são tendo para o amargo, para o adstringente. Que são coisas muito boas para você ficar comendo na primavera. Então... Vai lá. Ahn... Faz um... Cuscuz marroquino. Com cogumelo. Nirá até que vai, porque não esquenta tanto. Ele é um alho poró ainda mais fresco. O nirá. Sabe qual é? Aquele que é o alho japonês. Quando você vai no japonês, no geral, tem alguma coisa com o nirá. Ele é uma forma de alho. Só que ele é bem suave. É que nem a nossa cebolinha, etc. A cebolinha também pode. Ahn... E aí você faz lá o início com bardana, etc. É época de comer comida, o japonês, macrobiótico, assim. Só que arroz integral, não. Arroz integral é um negócio que aumenta muito a quantidade de plasma no sistema. E pra essa época de primavera é bem problemático. Ok? Bom, então... Ahn... Do grupo fogo, as coisas mais verdes lá. Pimentão pode ser também. Tá? Pimentão não é um negócio que aumenta a cafa. Ahn... E cebola crua. Cebola, no final da refeição, você pega a cebola, faz ela ralada, assim, picadinha. Come cebola crua, que aquilo faz o cafa sair pra fora, que é uma beleza. Cebola crua é uma benção na vida do cafa. Porque aquilo puxa o sistema radicalmente. A água do sistema. E do grupo vento. É... Dos verdes, principalmente coisas que sejam mais amargas. Tipo almeirão, giló, etc. Alcachofra. Chá de alcachofra. Hummm... Que beleza! Mas, assim... Coisas que tendam mais pro amargo. Chicória, sabe? Aquelas folhas que você vai na feira e você pede almoço. Dá umas folhas amargas aí. Não é pra cebola, pra você botar na comida. Nossa, outro dia a gente fez o que que era aquilo? A gente fez um kichiri com moringa aqui. E aquilo... Nossa! A gente botou dez vezes mais moringa do que era pra cena. A comida ficou realmente impossível de comer. Então, botar uma ou duas folhinhas de moringa, que nem você põe uma ou duas folhinhas de louro. Louro é muito bom. Pra essa época do ano, entope a comida de louro. Ok? Diminui um pouco a safétida, aumenta um pouco o louro. O louro é amargo e é destringente. Tá? E aquela receita do babaganoush, que você pega berinjela e tal, de vez em quando comer não tem problema. Tá? Mas conforme vai ficando um pouco mais quente, você pode eventualmente comer um tabule também. Que é uma mistura assim, mais gradual. A gente vai passar agora pra comida macrobiótica sem arroz integral, né? E daqui a pouco a gente chega na árabe. Tá? Nesse grupo do verde, ainda que nem todo repolho seja verde, repolho pode ir. E aquela folha de alface roxa, radíquia, eu acho que é isso. Isso é um espetáculo. Então quanto mais quente for ficando, mais vai comendo coisa crua. Mais vai comendo coisa crua. E de perseverência a crua roxa. Ok? Quando vai ficando ainda mais quente, mais quente, mais quente, aí você pode ir pra crua verde. Tipo alface, que é o que a gente normalmente come, tá? Essa época comer rúcula é muito bom. Porque a rúcula é picante. Então a gente... A diferença é que no inverno úmido a gente consome coisas que sejam cozidas e relativamente picantes e amargas. E na primavera a gente vai um pouco mais pro cru, cozido e... Não, cru, picante, mas principalmente amargo. Ok? Então na nossa balança. A gente tá no inverno úmido, picante, amargo. Amargo no geral esfria. Vai chegando a primavera, a gente vai subindo o amargo, congelou, etc. e tal. E vai descendo o picante e vai passando pros picantes moderados. Que são orégano, manjericão, alecrim, tomilho, ok? Todos esses temperos de pizza, essas ervas finas, elas tendem a ter um efeito pro amargo e pro adstringente, mas não tanto pro picante. Ok? E aí, por exemplo, ontem eu fiz uma receita nova. Não é uma receita completamente nova, mas eu fiz o chutney de geló. E no final do que eu preparei o chutney de geló eu botei um pouco de mel. Pra experimentar, pra ver como é que ficava. Cara, ficou um espetáculo. Qualquer dia saiu um vídeo novo disso. Mas hoje de manhã eu comi pão torrado com esse, entre aspas, chutney já é sacanagem. Porque ele nem ficou tão picante assim, né? Mas ainda tem esse efeito de facilitar a digestão. Meia hora, uma hora depois de eu ter comido uma quantidade razoável de pão torrado e tal. Aquele chutney, pelo fato de ter muito amargo ali. Anota isso. O amargo é vida na primavera. Ok? Então tomar babosa, tomar chá de carqueja, tomar chá de erva doce com boldo no final. Aumenta a quantidade de amargo, porque a quantidade de amargo vai fazer com que você não exploda o teu pita no verão. E você trate aquele cafa que tá desaguando, etc. Se você aumentar muito o adstringente, o adstringente ele restringe o fluxo. Então ocorre o risco de você estancar esse capa que tá sendo derretido. Então o adstringente, por exemplo, chuchu, etc e tal, você tem que comer ele moderadamente. Você faz um chuchu, mas você não come toneladas de chuchu, come toneladas de radique, entendeu? Come toneladas de amargo. E o adstringente acaba vindo pelo fato de tá cru e não tá cozido. Ok? Então com isso a gente, pelo menos na parte do almoço e tal, consegue ter uma visão geral. E nessa época do ano a tapioca é bem fininha, pra ficar bem sequinha assim, com mel, etc e tal. Beleza? Vamos lá. Quer marcar a sua sessão? Escreve pra tiagonamastê arroba gmail.com que te respondo por lá. Namastê! Shantih, 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 Harey, Om. Amém.